As escolhas que nós fazemos são escolhas muito grandiosas e elas vão te dar mais paz e tranquilidade. Às vezes paz e tranquilidade não te dá dinheiro, pô, não te dá, mas não te dá um incômodo que determinada quantidade de dinheiro vem. Então as pessoas vão chamando, ah, vem aqui comigo, vem, 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 entra, entra, entra e não importa se ela ganha um real. O importante é o fato. Qual é o fato? Antes não era bom. Quando não se falava, trabalho. Quando se falou trabalho, não, é trabalho, tal, a pessoa está recebendo, está sustentando a família, então é bom. Note como isso é um problema muito sério. Socialmente falando, moralmente falando, como é seríssima essa questão, deixa de ser um problema, deixa de ser ruim, quando eu coloquei a palavra trabalho, quando eu falei que estou sustentando a minha família. Tem muitas pessoas que sustentam de forma errada e de repente, por que eu não vou aceitar então, já que eu aceito essa forma, ou joguinho, ou qualquer outra coisa. Só porque usou a palavra trabalho, tem contrato, está pagando, é bom agora? Isso é aceitação. Você, em determinada idade, o jovem já não liga tanto para isso, mas, em determinada idade, você tem ali a sua família para sustentar, você tem aquilo que perder, então você começa a aceitar muitas coisas para poder sobreviver. Não é verdade? Então esse é um ponto fundamental. Outra coisa é quando você começa a aceitar que o outro fala aquilo que você quer. Não, mas eu quero jogar futebol. Não, você não quer isso, futebol não é para você. Você quer ir na igreja, você quer ir no cinema, você quer agora ir na praia de noite, você quer fumar, tomar cerveja, você quer isso, porque isso é bom. Aí você começa sem querer a pensar, bom, se minha amiga, se meu amigo, se meu colega, o meu convívio social fala que isso é bom, então eu vou fazer também. Quantas pessoas você já viu cair nessa armadilha? Quantas pessoas você já percebeu que caiu nessa armadilha? Quantas? Eu conheço inúmeras, inúmeras eu caí nisso. Então, até você se libertar, você tem que passar por percalços incríveis na vida. Passando disso, a outra fase da aceitação, você é obrigado a aceitar aquilo que o outro acredita, principalmente aquilo que o outro quer que você acredite. Vamos falar sobre isso aqui, rápido, né? Vamos à questão de alienígena, mudando de assunto totalmente. Alienígena existe, alienígena não existe? Há dias atrás, alienígena era um problema, era uma brincadeira, era chacota. Hoje, tem reuniões nos Estados Unidos, no Congresso americano, que são mais importantes que reuniões contra conflitos mundiais, para se falar de alienígena, ovnis, ufos e tudo mais, que estão rondando o planeta Terra. Existem conferências, eu até posso passar links aí que o pessoal disponibiliza em outras redes sociais, disponibiliza os montes que estão acontecendo, provando que tem e tudo aí, mas antes, você não podia acreditar nisso. Hoje, você é praticamente obrigado, existe leis agora nos Estados Unidos, que obrigam a pessoa que viu, ou supostamente viu, tem que falar. Se ela não falar, ela pode ser punida. Salvo engano, essa é a minha leitura. Se tem alguém que tem uma leitura diferente disso, pode passar para nós aqui. Mas é mais ou menos isso o próprio Congresso americano, falando que hoje, você é praticamente obrigado a acreditar no tal do OVNI, no UFO, no alienígena. Dias atrás, isso era uma brincadeira de criança. Hoje, você é praticamente obrigado. Hoje, daqui a pouco, tem uma invasão. Olha o que está por vir aí. No passado, passado o quê? 30 anos atrás, não se existia a menor possibilidade de falar climático. Olha, mudança climática. A vaca vai fazer isso e vai mudar o calor. Não existia isso de forma alguma. Hoje, se usa isso como um gancho para a dominação. Simples assim. Olha, se você usar desodorante, se você comer carne, se você usar sal, já ouvi falar. Se você usar laranja, a laranja, o suco de laranja vai fazer isso e acontecer, e você vai impedir que a camada blá blá blá, então o sol vai derreter as calotas polares e nós vamos ficar alagados. Aceitação da não prosperidade. Bom, existe uma máxima no mundo que é o seguinte, que você tem que trabalhar para viver. Isso é sequer plausível. Tem muitas pessoas, pega uma picareta e vai na estrada se você quer ganhar dinheiro. Pega uma pá e vai cavar um buraco, vai plantar mandioca. Já viu essas afirmações tão antigas e tão negativas? Pronto. Você já viu quem está com a picareta na mão e com uma enxada conseguir ter sucesso na vida? Porque o mundo mudou muito. Antigamente você podia falar, o cara está lá em Eldorado, Carajás, está atrás do ouro. Você já viu aquela pessoa que está ali com a picareta naqueles buracos gigantescos ali, conseguir ter uma vida luxuosa, de abundância, de tranquilidade, de riqueza? Muito difícil, porque ele está num convívio social e ele só consegue enxergar as quatro paredes da vida dele. Então ele vive ali. Dificilmente essa pessoa com pai picareta vai conseguir ter sucesso na vida. Por isso, essa máxima do trabalho pesado, tal, 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 ela é muito colocada para a dominação. Lembra que eu te falei? A aceitação é o primeiro passo. O negócio do joguinho é tremendamente negativo. Um consegue ganhar um programa de computador, um ganha, 100 mil perdem. Um consegue ter um ganho grandioso, 200 mil perdem de dinheiro. Então você está vendo aí as notícias, pessoas perdendo, perdendo, perdendo. Porque se fosse dar para todo mundo, ia ser maravilhoso. É uma forma de riqueza instantânea para todo mundo, para todas as pessoas. E não é assim. Então, quando se fala trabalho, acaba que por nós ouvirmos falar que o trabalho é leve, o trabalho é aquilo outro, eu começo a aceitar. Então eu uso também o trabalho para dominar. Como que eu uso? Se você não trabalha do jeito que eu quero, determino, eu estabeleço. Você não é nada, não é ninguém. É um aproveitador, é uma pessoa que não produz nada. E hoje você vê. As pessoas crescem de que forma? Trabalhando pela internet, trabalhando online, trabalhando com cursos. As pessoas conseguem, hoje, influencers, tem o MrBeast, que nós conhecemos aí. Meus filhos conhecem, assistem, eu assisto também. O MrBeast é um influencer que ganha 40 milhões de dólares só em uma plataforma. Uma rede só se 40 milhões de dólares por ano, em uma plataforma. Informações aí, da Forbes, Infomoney, por aí vai. Outros influencers têm fortuna de bilhão de dólares. Como que o pessoal chegou a isso? Criou uma marca, não foi de graça. Criou uma marca, estabeleceu, cresceu, soube usar a marca que criou e fez outras coisas e começa a vender. Eles fizeram o oposto. Começaram, se expuseram, depois criaram produtos e começaram a vender. Antigamente, você criava o produto, fazia a marca e ia vender. Hoje não. Hoje, a pessoa usa a própria imagem, usou a imagem, fortaleceu a imagem, cria um produto e começa a vender. É assim, cria um curso, cria uma aula. Tem cursos hoje online que são superiores a uma faculdade. No meu próprio curso, eu falo os arquétipos. O que adianta você fazer direito? Eu tenho N colegas advogados, N colegas, parceiros e tudo mais, que se formaram há pouco tempo atrás. Formaram, conseguiram o AB, outros nem conseguiram. E reclamam. Por quê? Milton, eu não tenho clientes. Por que não tenho clientes? Porque eu não fui preparado para isso. E quando eu tenho cliente? Eu não sei administrar o meu cliente. Eu não sei o que fazer com esse cliente. Acabo discutindo, brigando e o cliente vai embora e não volta e por aí vai. Porque não fui preparado para isso. Porque ele é um concorrente do professor dele, que também está na mesma profissão. É um erro muito grande. Porque o meu professor, o cara que está me ensinando a trabalhar em direito, na área de direito, que qualquer que seja, é o meu grande concorrente. Ele tem uma banca, tem um escritório dele, ele trabalha. Então, ele me ensina, mas não ensina um puro do gato. Aí ele me ensina o mais importante que é, você tem que se vender, vender o seu produto diariamente, tem que atender bem. Não adianta você aprender a falar o juridiquês. Você tem que aprender a falar o que o povo fala da prosperidade, que o outro determina para você. Então, você chega em determinado ponto da sua vida, em que você só acaba aceitando que o outro determina para você. Ó, você só pode ter um carro até 10 mil reais, 15 mil, passar disso. Não, porque você veio de um berço pobre, você é uma pessoa confusa, você é um problema. Então, você não pode ter um carro superior a 400 mil. Por que não pode? Mas o outro tem, por que não pode? Não, você não pode. Isso é liberado só para ele. Como que é liberado? Ah, ele faz parte dessa congregação, diz daquilo outro, dessa seita. Aí você não faz. Então, você diz, ah, eu quero fazer. Não, agora para você não está liberado, porque seus pais não fizeram. Você já não vem desse seio. Então, você tem que ficar à margem. Se ficar à margem e à mercê. São dois pontos. Que você aceita a alegria que o outro te impõe. Qual é a alegria que o outro te impõe? Nossa, eu vejo muito isso. Até com os colegas dos meus filhos, vejo bastante. É muito interessante você ver a vida, como ela cresce, ela evolui. Hoje, o que é felicidade para os meninos? Antigamente, felicidade para nós era brincar, correr na chuva, jogar pelada com a bola velha, bola nova, brincar de pegador. Feliz em casa, voltar para casa, comer ali uma macarronada, um frango frito. Uma coisa bem simples. Tudo macarrão feito em casa até. Bem simples. Bem simples mesmo, tá? Longe da pobreza. Bem simples. Tinha abundância em todas as áreas. Como assim? Abundância de felicidade, carinho, proximidade, pessoas falando. E não é pessoas falando com raiva um do outro, brigando ou querendo ser melhor. Simplesmente falando da vida. E a minha vida é isso, eu nunca trabalho na escola, que bagunça e tal, tal, tal. Você ouvia toda a sua família e às vezes não entendia ninguém e pouco importava. Você queria terminar o seu almoço, comer um pudim ali que foi feito e queria voltar para a rua e brincar. Essa era a felicidade. A minha mãe, a felicidade era ver todo mundo junto. Puxa, domingo para ela é sensacional. Era ver todo mundo junto. Sete filhos e netos e sobrinhos. Aquela confusão tremenda. Todo domingo. O dia que aquilo foi diminuindo, você via que a felicidade... Hoje eu percebo como a felicidade dela foi diminuindo também. Porque o que ela queria era aquele grupo social imenso com ela. Mas com o tempo, cada um foi tendo o seu próprio grupo social e foi indo para a sua vida. E poucas vezes eles retornavam todos naquele volume gigante para a mesma mesa. Isso bem, machucava bastante ela. Então, ela descobriu. A alegria dela era muito manipulada pelos outros. Ela tinha que ser alegre no momento que os filhos queriam, que os netos queriam, porque ela não podia ter todo o tempo todo. Era só nos momentos que eles queriam ver ela. E esses momentos eram cada vez mais raros. Cada vez mais raros. No falecimento, ela tinha uma filha junto com ela. Só. Você está em completa aceitação da Matrix, da dominação, quando você aceita o que o outro diz sobre você. Sobre o que o outro quer que você queira. Sobre o que o outro quer que você acredite. Quando você aceita aquilo que ele espera de você e deseja para você. Você aceita isso. Não. O outro, ele deseja para mim isso. Eu, em determinadas cidades do Brasil, você sabe. Tem algumas escolas ou faculdades que direcionam você. Vai em Minas. Tudo é faculdade de Minas. É trabalhar com minério, mineração, vale. Outras empresas desse nível ali. É muito falado hoje em dia. Antigamente era mais e mais falado ainda. Lugares que são no sul, por exemplo. Muito voltado para a agricultura. E é assim. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Então, você sempre... Aqui está o Carlinhos falando. A famosa panelinha nas empresas. É isso aí, Carlinhos. E a Rafaela. Ei, Rafaela. Minas é maravilhoso. Eu sou de Minas. Então, eu sei como funciona. Minas tem uns detalhes, uns segredos maravilhosos. E essa questão da mineração lá nas escolas é natural. É uma manipulação. Eu manipulo o meu público ali para que eles trabalhem somente nessa área ali. Por quê? Porque, na verdade, mineração destrói o planeta. Isso é destruir o planeta. Você vai em Minas ali, as grandes montanhas, todas, teve que ter uma máquina perfurando alguma coisa, tirando algo dali. Até chegar ao ponto de acontecer aquilo Mariana lá, que nós sabemos. Então, tudo. E quando eu estimulo a educação nesse sentido, focada nesse sentido, mineração é bom, mineração é bom, você ganha dinheiro, dinheiro de Minas, por aí vai. O que acontece? A questão trabalho, de novo, a manipulação do trabalho. O trabalho é bom. O trabalho dignifica o homem. Mas o trabalho está destruindo ali mesmo. Ali o meio ambiente foi para o espaço. Ali, destruindo. Mas eu aceito porque o trabalho é bom. Quem tem essa viseira aqui do lado, né? Então, você sabe aí quem tem essa viseira. Ainda mais quem é de Minas, que viu ali os tropeiros, sabe quem tem a viseira. Porque eu vejo ali, olha, o que estão me mostrando. Mas o do lado, eu não estou vendo. Para que eu não possa fugir, ter medo e por aí vai. Certo? Bem, pessoal. Para sair de tudo isso, é importante, dessas influências todas, é importante que você aumente nada mais, nada menos do que a sua autoestima. Aumentando a sua autoestima, você vai aumentar a sua... Nem é a vontade, é a necessidade de gratidão. Porque autoestima é um combustível. E você tem que... Esse combustível faz com que você tenha mais gratidão. A gratidão gera o quê? Amor. Pronto. Se você tem esses três itens e multiplica esses três itens, eles são exponenciais. Vai crescendo cada vez mais na sua vida. Você começa elevando a sua autoestima. Aí você vai começar a agradecer por isso e aceitando que Deus está na sua vida, cuidando da sua vida. E você vai começando a descobrir. Meu Deus, eu estou cada... Eu me amo. Eu aceito o Senhor como meu criador. Ou se você não quer falar dessa forma, eu estou crescendo e evoluindo cada vez mais na minha vida, porque eu me amo. E como que eu vou me amar? Como que eu vou me amar se o tempo todo tem problema no mundo? Mas o mundo vive de problemas. O mundo é assim. Sempre tem um lado que está pendendo para um lado, o outro que está pendendo... É uma balança, né? Cada hora é uma onda do mar. Vá e vem. Vá e vem. Então, isso é assim. Sempre vai ser. Então, eu tenho que cuidar muito de mim mesmo. O princípio do egoísmo diz Terrix. Devo cuidar de mim mesmo para que eu possa evoluir, crescer e prosperar. Quando eu olhar muito para a minha vida, cada vez mais a minha vida vai evoluir. Isso é fato. Bem, pessoal. Quero agradecer a você que esteve participando comigo até agora da live. Eu acho sensacional. Então, eu acho que esteve participando comigo até agora da live.